E fala galera do Youtube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão e hoje rapaz estou aqui novamente no GTA V online e pessoal hoje estou começando aqui no lobby porque eu quero mostrar aqui para vocês que o jogo de hoje pessoal vai ser muito nervoso gente, hoje sim essa batalha aqui vai ser nervosa demais porque tem 20 pessoas na sessão. O jogo está até demorando um pouquinho mais para iniciar, está um pouco lento porque hoje estamos aqui com a sala full, então é sinal que hoje vai ter 10 pessoas de cada lado, eu confesso para vocês que eu não gosto muito gente, eu acho que fica bastante osso neguinho, mas vamos nessa galera, hoje é terça-feira ou quinta, toda terça e quinta eu tento postar aqui no canal um bolichão né, uma avalanche e pessoal quero ver todo mundo aqui embaixo deixando muitos joinhas, Se vocês acham que essa batalha de hoje vai ser ó, pesadona, já explode aqui embaixo o likeão que vai ajudar bastante o vídeo beleza pessoal, então deixa o joinha aqui que é muito importante e se você quer fazer parte da minha gangue, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo filhão, para fazer parte da minha gangue, firmeza? Eita filhão galera, vamos subir nesse busão? Eu queria subir para ver o tanto de veículo que tem aqui, eita meu parceiro, filhão, tem uma galera aqui que está maluca gente, tem uma galera aqui que está maluca, chega até me atropelar velho, tu é doido meu parceiro, tu é doido? Gente, eu vou pegar esse blindado, porque vocês estão ligados que esse blindado aqui, ele é contra a bazuca né filhão, ainda tem fora de estrada, bagulho doido, hoje gente estou aqui em um boliche perto da região aqui do Monte Chilad, tá ligado? Monte Chilad e pessoal, vai ser uma rampa muito louca, segura filhão? Gente, a avalanche é pequena, só que tem 10 malucos de cada lado, vai dar merda, vai dar merda, um kill, um kill, opa, 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 mais um kill, filhão, não consegui pegar mais um kill galera, calma lá, calma lá, peguei assistência, tem um maluco ali em cima gente, ele acabou caindo, beleza galera, ele acabou caindo ó, muito fixe, gente, essa daqui é a batalha, lotada, avalanche lotada, e deu para todo mundo ver que é uma avalanche um pouquinho pequena né gente, então eu acho que não vai ser muito fácil para quem vai estar com as bazookas né ó, só com RPG insana, então gangue, fiquem ligados e vamos nessa para o nosso segundo round, vamos ver como que eu vou me sair com a bazooka, torçam aí por mim, só vai! Voltei galera, vamos nessa e eu estou com um pouco de medo, porque todo mundo vai pegar blindado, e vocês sabem que para eu explodir blindado não é uma tarefa muito fácil não gente, é o bagulho osso, olha isso fi, eita nóis! Eu estava com saudade de fazer batalhas atrobáticas, eu estava fazendo bastante batalhas antigas né gente, antigona, dá para subir aqui? Eita meu parceiro, dá para subir aqui sim fio, tá doido, olha só isso daqui gangue, eu só digo uma coisa, tentei pegar o kill, mas não consegue fio, é difícil galera, pô é super difícil, no, no! No! Boa galera, consegui um kill, assim ó, só de quebra, só de quebra, só de quebra, eita filhão, eu quero o kill galera, eu quero o kill filhão, eu quero o kill, vamos lançar umas bazookas para lá, no! Que ataque gente, que ataque pesado hein, você está maluco? Nossa gente, eu não, nem, nossa senhora gente, eu só sei que eu consegui bastante kill, só que, o maluco estava na minha frente galera, eu tive que acertar nele, senão ele ia subir e acabar me eliminando. Gente, eu consegui 4 kills nessa batalha, gente, se não for para pegar bastante kill, eu nem jogo, hahaha, yes, opa meu mic está aberto, gente, consegui 4 kills nessa batalha, fazia muito tempo que eu não mitava tanto de bazooka, e subir gente naquela partezinha, é o sucesso, então ó, cola comigo que eu sei onde que é, que é o lugar mágico. Sobe na madeirinha, GG, hahaha, vamos lá filhão, olha só como meu personagem já está aqui ó, aquecido, ele é o militar, e gente, é, vai ser complicado eu destruir quem está em cima daquela madeirinha né, eu falei para vocês que aquela madeira lá é GG, ih filhão, calma meu parceiro, a galera vai pegar blindado fio, ih meu parceirão, cadê o blindado, cadê a galera deixando blindado com o limpão? Cadê meu filho, eu quero pegar os blindado aqui também filhão, eu quero pegar os blindado, ae, o Gustavo, o Gustavo é zica hein, é nóis Gustavo, e gente, antes eu fiquei até um pouco maluco, eu falei meu Deus, eu vou conseguir um monte de kill, e aí eu fui lançando as bazookas meio que sem ordem, e acabei que não pegando tanto kill, mas, estava para ter pegado mais kill galera, mais kill nervoso, é só que o nervoso galera, só que o, só que o nervoso né filhão, nossa galera, eu encostei em umas pessoas, só que não, não contou, não sei o que rolou aqui não, não sei o que rolou aqui não, nossa assistência, nu, nu, ele acabou me acertando com a pistola gente, vê se pode, é boa, boa tática, eu acho que a galera tem pistola, então, quando a gente está em cima daquela madeira, consegui kill, hum, não sei, então quando a gente está em cima daquela madeira, é só pegar a pistola, para eliminar, quem está colado, na gente né, para eu não me acertar, e, é, deu para pegar assistência só, Gente, vamos nessa, porque é uma batalha muito gigante, com muitos players, só batalha mano, explosiva, que eu trago aqui no canal, então, vamos nessa gang, e, eu acho essa batalha até um pouco semelhante com aquela batalha que eu fiz do Brasil, porque, a rampa é azul, e tem algum, eu acho que é azul e verde né, azul e verde, e lá embaixo é vermelho, então tem até as cores do Brasil, é quase uma batalha do Brasil, eu gostei muito da localização, desse boliche, aí, estou de volta, a localização desse boliche, galera, é muito fish, muito fish, ah, molecote, eu estou com a pistolinha, galera, pô, vacilei demais, 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 vamos pegar essa bazuca, bazuquita, bazuquita, 10 bazuca, está bom demais, está bom demais, agora eu venho aqui, ó, ah, não meu parceiro, eu quero ficar aqui também, fio, quero ficar aqui, tá ligado, estou com 10 bazuca, gente, nossa, todo mundo está com blindado, estão ligados que blindado, blindado é um bagulho meio doido, assim, né, gente, opa, beleza, acertei ali, acertei ali, de novo, só acerta ali, filhão, só acerta ali, meu compadre, no, galera, ele foi com o Monster Truck, que maluco, ousado, galera, ousado demais, mano, estou de cara, velho, e não deu problema, oxe, pela primeira vez, a equipe dos veículos conseguiu vencer a rodada, até agora, gente, só a equipe das bazucas que estavam vencendo, quem estava, né, com os blindados, nunca conseguia ganhar, e, gente, ó, o Monstrão, vamos lá com o Monstrão? Só vamos, gente, faz tempo que eu não pego o Monstrão, então, vem, que eu vou com o Monstrão, let's go! Estou de volta, galera, vamos chegar lá como? Aqui, ó, frenético, filhão, frenético, essa batalha aqui, gente, é um tanto quanto pesada, galera, um tanto quanto pesada, muito fish, muito fish, muito fish, eu estava indo muito com o blindado, então, vamos fazer o seguinte, usar a tática do Monstrão, vamos, o Monstrão, Deliberator, vamos chegar aqui avassalando, fio, chegar com o Monster Truck, que eu consegui muito rápido ir em cima de quem está naquelas madeiras, saca? Só que, gente, primeiro tiro de bazooka já era para mim, então, eu vou deixar algumas pessoas irem antes, para depois eu ir, beleza? Vamos deixar o pessoal ir antes, quem está com o blindado, que a galera já dá aquela, aquela esquivada lá embaixo, o pessoal já fica um pouco confuso para onde que eles vão acertar, não, meu parceirão, está maluco, o general, o general aqui está maluco, né, fio, poxa, meu parceirão, gente, só vai, só vai, se eu não for, a galera não vai não, se eu não for, a galera não vai não, nossa senhora, a gente não deu, agora todo mundo saiu da madeira, gente, que isso, todo mundo saiu lá de cima daquela, daquela estrutura, que, que, zoado, gente, que zoadão, mas, gente, o importante é que eu consegui fazer a festa em um round, eu literalmente fiz a festa em uma rodada, é, quando ninguém soube lá da minha tática, da minha tática insana, e, gente, temos tudo para vencer essa batalha, vem, filhão, yes, o general conseguiu já amassar o Paulinho, vamos lá filhão, vamos lá fi, boa, 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 let's go, let's go, yes, gang, a minha equipe estava com o veículo, e conseguimos, não só vencer a rodada, como vencer o jogo também galera, esse jogo foi simplesmente ó, pesadão galera, mano, muito, 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 muito fixe, muito fixe, essa batalha aqui, como eu falei para vocês, é um pouco compacta, na verdade ela é gigante, esse buliche é gigante, só que eu estou muito acostumado a fazer avalanches antigas, então ela acaba sendo mais inclinada, né, e essa daqui é um pouco mais, um pouco, assim, mais, sei lá, sutil, estou falando bonito, e vamos ver como que ficou a pontuação final, fiquei em segundo, gente, com 5 kills, galera, 5 kills, mas gente, o vídeo ficou um pouquinho curto, vamos lá para o repeteco, então quero ver todo mundo aqui embaixo, deixando muitos joinhas, galera, explode o like, conto com você, beleza fi, e seguinte, se você não faz parte da minha gang, eu vi que tem muita gente que está assistindo os vídeos, mas ainda que, ainda não faz parte da minha gang, então filhão, desça o vídeo, clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreva no canal, para você já fazer parte aqui da minha gang, beleza, faz parte da minha gang, que é nóis, então gente, vamos nessa, lá para o repeteco, partiu, ae, molecada, estou de volta, vamos nessa então, começa o repeteco, rodada 1, e já vamos começar aqui, como? Na vantagem, vamos começar na vantagem, todo mundo que fica aqui embaixo, nas bazucas, a princípio tem vantagem, galera, aquela super vantagem, e eu pensava que eu não ia me sair bem, porque eu estou jogando de, com muita gente hoje, só que, não, está sendo de boa, nossa galera, vocês vão me derrubar aqui, meu parceiro, vão me derrubar aqui, meu parceiro, nu, um já foi eliminado, galera, chama, chama, filhão, aqui ó, um já foi eliminado para lá, agora um já vai ser eliminado aqui, calma lá, filhão, calma lá, filhão, beleza, a galera está com, nossa, lá no fundo lá, gente, nossa, tem até caminhão fora de estrada, velho, nossa senhora, gente, pega o kill, filhão, pega o kill, nossa galera, olha o caminhão fora de estrada aqui, eita, gente, que batalha ousada, filhão, nossa, na mosca, nossa, tem uma pessoa ali, sei lá onde que ela está, gente, eita, acho que, mano, que ataque que foi esse, eu não consegui kill, todo mundo foi com, nossa, o maluco aqui, velho, está maluco, gente, todo mundo desceu com o blindado, e não sei como que eles foram eliminados, tão rápido assim, eu acho que ao invés de eles eliminar com a bazuca, foi eliminado com a pistola, e manos, teve um brother da minha equipe, que mandou 6 kills, a minha equipe, só tem jogador, ó, good, vamos nessa então, capitões, estou de volta galera, o maluco mandou 6 kills, vamos ver aí galera, torçam por mim, torçam por mim, eu estou fazendo bastante avalanche, inclusive, é, quem não está ligado nas avalanches aí, que eu faço no canal, confira a playlist aqui de GTA, que você vai encontrar bastante avalanches, toda terça e quinta, é, eu posto uma avalanche aqui no canal, então, já fiquem ligados, para vocês não perder, perder as próximas avalanches, essa daqui é uma avalanche bem semelhante aí, com a avalanche do Brasil, hein, parceirão, hein, parceirão, um kill foi né, foi que foi meu, foi que foi mais um kill aqui para mim, mais um kill, ah galera, mano, é uns 4 cheiros de bazuca, não é só 2 cheiros de bazuca, para a gente eliminar o blindado, é uns, mano, umas 4 bazucadas, é, para eliminar o blindado, só que a minha equipe, gente, é uma equipe boa, é uma equipe good, mano, só falta um jogador, na verdade, falta esses 2 jogadores aqui, porque eles estão ali em cima, e aí vai ser um pouco difícil, né, eliminar eles, vai ser um pouquinho tenso, eliminar esse jogador ali, mas a gente vai dar algum jeito, nossa, quer ver que a gente não vai, não vai conseguir vencer, velho, tá de caô, tá de caô, tá de caô, se a gente não vai vencer, galera, conseguimos vencer os 2 rounds consecutivos, vencemos os 2, as 2 rodadas em sequência, e vencemos novamente no repeteco, não basta ganhar antes, a gente também precisa ganhar no repeteco, tamo junto, então galera, vamos explodir aqui embaixo o likeão, pra vocês verem mais vídeos aqui no canal de Avalanche, e olha o meu personagem, não consegue, né Moisés, a gente não consegue aí perder, galera, é só ganhar, yes, mandamos bem demais, então galera, é isso daí, valeu a todo mundo que assistiu esse vídeo, até aqui no final, ó, aqui tem duas anotações, gente, pra vocês assistirem os vídeos que, eu postei ontem aqui no canal, então ó, clica ali, pra você assistir aí, o próximo vídeo aqui do canal, beleza ó, então é isso galera, um abração aqui do mano, Lipão, até a próxima, e fui!